Olá Poderosos e Poderosos, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta à minha cozinha. Hoje eu vou fazer um negócio que foi uma coisa gozada. Outro dia eu estava vendo o Instagram de uma pessoa e ele estava dando dicas de como servir o caviar, que ele gosta muito, eu particularmente não gosto de caviar, eu acho que eu tenho um gosto pobre. Não suporto caviar, eu detesto, odeio. Mas enfim, ele estava dando dicas de como servir o caviar e por que ele serviu o caviar. E numa certa hora lá, que ele estava fazendo as compras, ele falou Ah, você vem na torrada com cebolinha, com cebola roxa bem picadinha e o sour cream. Mas como eu não achei o sour cream, eu vou usar o cream cheese. Inclusive tem uma receita maravilhosa de cream cheese aqui no canal, hein? Se vocês não assistiram, vão lá assistir. E daí eu fiquei pensando, falei, pô, vou gravar o sour cream que é super fácil. Tem pessoas que fazem com o cream cheese, eu não faço com o cream cheese. Eu faço com o creme de leite fresco, que fica muito mais gostoso e é fácil de fazer. Se você não tem batedeira, não fica desesperado, tá? Dá pra fazer sem batedeira, com o fuê ali, batendo e na boa. Já deixa o seu joinha, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Siga a gente no Instagram, galera, que lá tudo vocês ficam sabendo em primeiríssima mão. E bora lá começar. Então vamos lá, pô. Se você não tiver a batedeira, faz no fuê. Até se você não tiver experiência em bater chantilly, porque nada mais é do que um chantilly salgado. Você pode bater no fuê, que aí você tem mais controle na hora que você vê a cremosidade. Não pode bater demais, porque senão ele junta a água e vira manteiga. Aí você estragou o teu sour cream, tá? Aqui eu tenho um creme de leite. O que eu tô usando é da Fazenda Bela Vista, que eu adoro. Ele tem 500 gramas. Eu vou usar mais ou menos 250 gramas, tá? Agora, se for pra uma festa com um monte de gente, você pode até usar as 500 gramas, tá? Então eu vou usar mais ou menos metade. Ele tem que estar gelado, tá, galera? É mais ou menos metade. É porque a gente gosta. Aí, o que nós vamos usar? Meio limão. Ah, mas não vai talhar? Teoricamente talharia. Não, mas não vai talhar, fica tranquilo. Vai talhar não. Vai ter sossegado. Então eu vou colocar meio limão. Aqui nele. E nós vamos bater. Vamos bater até pela consistência de chantilly, tá? Voltando a falar, se você não tem experiência em fazer chantilly, melhor fazendo um fuê mesmo na mão, tá? Vamos bater. E ele tem que estar gelado, tá, galera? Creme de leite quente não bate. Ah, Regina, pode usar o creme de leite de latinha? Não sei. Nunca fiz com de latinha. Sempre faço com o fresco. Pode usar o creme de leite de pacotinho? Também não sei. Porque eu sempre faço com o creme de leite fresco. Porque chantilly vira com o creme de leite fresco gelado. Agora, com esse de latinha ou de pacotinho, eu não sei. Se você tem experiência, me conta aqui embaixo nos comentários. Porque eu, sinceramente, não sei. Tá? Então nós vamos bater ele até na consistência de chantilly. Já volto pra mostrar pra vocês o ponto certinho. O ponto é esse aqui, ó, de chantilly. Agora a gente vai transferir pra um bol. Ó. Olha que lindo. Maravilhoso. Agora nós vamos fazer o quê? Pimenta do reino. Ralada na hora. Que é incrível. Vamos colocar Sal. Aí você calcula a quantidade de sal. Isso é muito pessoal. Vai de gosto. E, por último, nós vamos ralar um pouquinho do limão siciliano. O limão siciliano, ele dá um sabor... Um aroma incrível. Ele dá um sabor incrível. E a gente vai misturar. Ó. Só vou provar se tá bom sal. Um pouquinho mais de sal. Vamos só bater sempre de baixo pra cima. Tá, galera? Isso aqui fica bom. Com nacho. Fica bom. Ah, falei no começo do vídeo, né? Com tudo. Salada. Fica um molho delicioso pra servir na salada. E, galera, o carb, né? Creme de leite, limão, pimenta e sal. Mais nada. Sensacional. Eu acho que desse jeito, o sour cream fica suave. Ele não fica ardido. Sabe? Vai fazer um super sucesso. Meu Deus. Ai, meu Deus. Hum. E, ai, meu Deus. Hum. Me gosto mesmo, né? Então. Experimentar, meu gosto. Para ele, que pode, porque eu sou low carb. Eu comprei nachos. Eu como mesmo. Então você pega e... Ó. Gostoso. Só pra mim, só? Beleza. Não, não é tudo pra você, mas só isso aí, tá? O que? Não tô de um diérico? Hum. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Hum. Você viu como ele é suave? Gostei do gostinho de mão. É. Refrescante, gostoso, mas sim, suave. Parece... Chantilly. Parece que não pôs nada bom. É o chantilly salgado. Mas você tem um patadar. É muito leve, muito leve. É muito leve. Ele fica delicioso. Pra você fazer as tortilhas, você recheia com a carne moída. Bebe. Põe alface. Pega o sour cream, põe por secado. É de comer ajoelhado. Ajoelhado, lesão. Hum. Cadê os cachorros? Não tenho. Gente, é muito fácil. Às vezes a gente vê pelo nome, né? Sour cream. Ah, deve ser difícil, tal. Você vê em restaurante mexicano, tal. É muito leve. É muito gostoso. É muito fácil de fazer. Faz um sucesso. E o delicioso, assim, o dia que você fizer comida mexicana na sua casa, faça o sour cream. Compre os nachos. Contiga uma amiga que tá fazendo dieta pra não comer, pra você comer mais. Ó, pesca. Faz a guapa mole. Se vocês quiserem receita da guapa mole, deixem aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer de fazer pra vocês. Faz os tacos recheados, que são deliciosos. Agora, o sour cream, ele dá... Fantástico. Todo o toque especial e tudo isso aí. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. De novo, deixa aquele gostei pra gente, que é super importante. Se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho de notificação pra ficar por dentro das novidades. Se você já tem o sininho de notificações ativado e o YouTube não está te mandando, como é o caso de algumas pessoas que têm deixado nos comentários... O show dele é deles. Desclica o sininho e clica de novo que aí você volta a receber as notificações. Tá bom? Super beijo. Com Deus, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.